Carro B10 agora aqui na Dona Francisca porque eu estou na presença automóveis que está no mês do seu aniversário e quem ganha o presente aqui é você, hoje a loja aberta até as 17 horas com ofertas incríveis, bom dia Jean Bom dia Fabio, isso mesmo, vai ficar aberta até as 17 horas esperando por você Temos grandes ofertas, carros de procedência, carro com garantia, não trabalhamos com carro de sinistro nem leilão Fabio Muito bem, então vem para cá, confere a primeira super oferta aqui na presença automóveis Eu tenho para você este Honda Fit EXL 1.5, este é um 2009, este é câmbio automático, câmbio borboleta 62 mil quilômetros rodados apenas, único dono por 35.900, apenas 35.900 Agora olha só este Corsa, é um Classic Sedan 2008 com ar-condicionado tabela FIP, 16.500 aqui Na presença automóveis, apenas 13.503, 3.000 reais de desconto Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Voyage 1.6 é um completasso É um Trendline 2015, tabela FIP 37.000 Aqui, hoje na presença automóveis, apenas 35.900 Hoje a loja está de portas abertas, até as 17 horas, aqui na presença automóveis Tem as melhores ofertas, esperando por você E aí Música 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 Música